Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mayro Vergara e a expressão de hoje é keep tabs on. O sentido de keep tabs on é o de monitorar alguma coisa, observar alguma coisa bem de perto. Com os exemplos o uso dessa expressão vai ficar bem claro. Let's keep tabs on our expenditures, então vamos monitorar os nossos gastos. Let's keep tabs on our expenditures, vamos monitorar, vamos observar de perto os nossos gastos. Let's keep tabs on our expenditures. The magazine keeps tabs on the latest fashion trends, então a revista monitora, observa de perto as últimas tendências de moda. The magazine keeps tabs on the latest fashion trends, a revista monitora as últimas tendências de moda. We are keeping tabs on their movements, então nós estamos monitorando os movimentos deles. We are keeping tabs on their movements, a gente está observando de perto, a gente está monitorando os movimentos deles. We are keeping tabs on their movements. The police kept tabs on the suspect's activities, então a polícia monitorou, observou de perto as atividades do suspeito, as atividades do suspeito, né? Keep é um verbo irregular no passado, fica kept, né? Então, a expressão no passado fica kept tabs on, the police kept tabs on the suspect's activities. A polícia monitorou, observou de perto as atividades do suspeito. I hate the fact that... Vou começar de novo. I hate the fact that my boss keeps tabs on my every move. Então, eu detesto, eu odeio o fato de que o meu chefe monitora, observa de perto cada movimento meu. My every move tem esse sentido, cada movimento meu. I hate the fact that my boss keeps tabs on my every move. I'm not sure about Johnson. We'd better keep tabs on him until we know we can trust him. Então, I'm not sure about Johnson. Não tenho certeza, né, em relação a esse Johnson, né? Eu não estou muito convencida. I'm not sure about Johnson. We'd better keep tabs on him. É melhor, ou a gente deveria, ou é melhor a gente monitorar, né, esse Johnson. Observar ele de perto. Until we know we can trust him. Até que a gente saiba que a gente pode confiar nele. I'm not sure about Johnson. We'd better keep tabs on him until we know we can trust him. Então, não estou muito certa, não tenho muita certeza, não estou muito convencida em relação ao Johnson. É melhor a gente monitorar ele, né, a gente observar ele de perto até que a gente saiba que a gente pode confiar nele. É o sentido dessa frase. Uma coisa muito importante aqui, we'd better, né? É algo que aparece muito e é algo que traz muitas dúvidas. Então, hoje vamos aproveitar também e falar um pouquinho sobre essa estrutura, né? We'd better, que aparece ali, é we had better. A gente colocou we e o had, né, a gente contraiu. Ficou quit. We'd better. We had better. Essa forma aqui, had better, é usada pra falar de ações que a gente acha que as pessoas deveriam tomar, né? Ou que seriam desejáveis numa situação específica. Ou seja, had better tem o sentido de seria melhor ou deveria, né? You had better do something. Seria melhor que tu fizesse tal coisa ou você deveria fazer tal coisa, né? Had better. Vamos falar um pouquinho mais sobre had better. Mesmo se a gente tá falando sobre o presente ou até sobre o futuro, a forma do verbo é had, ok? Isso gera muita confusão, mas vamos pensar em had better como algo fechado. Had better seria melhor. Had better é sempre had, ok? Geralmente, na fala, as pessoas contraem, tá? Então, na fala, no dia a dia, as pessoas geralmente não vão pronunciar o had, tá? Elas vão contrair. Às vezes, a gente nem consegue escutar esse D que fica lá, até às vezes parece que a gente só escuta o better, tá? Mas o que a pessoa tá usando é essa estrutura had better contraída, ok? E sobre o uso, depois de had better, a gente usa o infinitivo sem o to. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui alguns exemplos. É melhor eu ir agora, né? Melhor eu ir embora agora. Eu deveria ir embora agora, antes que o trânsito fique ruim demais, né? Ruim demais. Então, aqui o que a gente vê? Eu tô usando o had, né? Mesmo que eu tô falando agora, eu deveria ir embora, né? Eu vou usar o had. Tô contraindo, né? O que é comum, é o mais usado na fala. E às vezes, a gente nem vai ouvir. A gente vai ouvir I better. Parece assim que não tá o D ali, né? E eu tô usando o verbo aqui, sem fazer nenhuma modificação nele, sem o to. I'd better go. I'd better go. É melhor eu ir. Eu deveria ir. It's five o'clock. I'd better go now, before the traffic gets too bad. São cinco horas. É melhor eu ir, antes que o trânsito fique ruim demais. She'd better get here soon. Or she'll miss the opening ceremony. Então, she'd better. É melhor que ela chegue aqui logo. Ela vai perder a cerimônia de abertura. She'd better get here soon. É melhor que ela chegue aqui logo. Or she'll miss the opening ceremony. Ou ela vai perder a cerimônia de abertura. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link pra um artigo sobre keep tabs on no nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras, todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser ou ainda estudá-las no Anki. Thank you very much. See you next time.